Música Quem disse que esqueci, se tudo por aqui ainda está igual Eu fiquei assim, vadio e tão manhoso Feito gato no tapete preguiçoso Esperando leite quente, que você tão sorridente, acostumou tão mal Quem disse que esqueci, se ainda não morri E vivo a esperar por você Ninguém me faz amor do jeito que eu aceite Eu fico feito gato esperando leite Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já pertei, me abri, fechei, porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já pertei, me abri, fechei, porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Quem disse que esqueci, se ainda não morri E vivo a esperar por você E vivo a esperar por você Ninguém me faz amor do jeito que eu aceite Eu fico feito gato esperando leite Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já pertei, me abri, fechei, porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já pertei, me abri, fechei, porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração